O que é a Anulação e Revogação de Atos Administrativos? O que ocorre todas as vezes que o ato sofre de um vício de ilegalidade? Então, não se anulam atos válidos. A ideia da anulação é de que ela se pauta na existência de um vício originário de ilegalidade na prática do ato. O ato foi praticado originariamente com um vício de ilegalidade. Esse vício originário de ilegalidade no ato administrativo ensejará a anulação do ato. E aí você raciocina comigo. Se o ato é ilegal desde a sua origem, ainda que esse vício de ilegalidade tenha sido verificado anteriormente, a anulação retroage à data de origem do ato. Então, essa anulação opera efeitos ex tunque. Anula-se o ato desde a sua origem. O raciocínio é de que a administração anula o ato e essa anulação retroage à data de origem do ato, porque o ato é ilegal desde o momento que ele foi praticado. Essa anulação, ela pode ser feita pela própria administração pública, em decorrência do princípio da autotutela, súmula 473 do STF, prevê o poder que a administração tem de rever os seus próprios atos, independentemente de provocação. E também, a anulação pode se dar na via judicial. Sempre mediante provocação, o poder judiciário tem amplo controle no que tange aos aspectos de ilegalidade. E por isso, verificada a ilegalidade do ato, desde que provocado, o poder judiciário pode determinar a anulação desse ato administrativo. Aqui, vale a pena a gente tomar cuidado com um pequeno detalhe. O artigo 54 da lei 9784 adora cair nas provas de vocês. Esse artigo 54 diz que se estivermos tratando de um ato que seja efeitos favoráveis a particulares, então atos ampliativos que geram efeitos favoráveis a particulares, esses atos somente poderão ser anulados dentro do prazo decadencial de cinco anos, salvo a má fé do beneficiário. Se o beneficiário estiver de má fé, não há decadência. Se o beneficiário estiver de boa fé, a administração somente poderá anular esse ato dentro do prazo decadencial de cinco anos. Ok? A anulação, então, ela decorre de um vício de ilegalidade. E ela pode se dar na via administrativa ou na via judicial. A revogação, por sua vez, ela incide sobre atos administrativos válidos. A revogação, ela só pode incidir sobre um ato administrativo válido. O raciocínio é de que esse ato administrativo, ele vai ser um ato válido e esse ato vai, por sua vez, estar contra o interesse público. A revogação, ela decorre de uma análise de mérito, interesse público, oportunidade e conveniência. Revoga-se o ato, porque não há mais interesse na manutenção desse ato. O ato é legítimo. Todos os efeitos que esse ato produziu até agora foram produzidos licitamente. Só não há mais interesse público na manutenção do ato. Então, por decorrer de aspectos de mérito, a revogação não retroage. Ela opera efeitos ex nunc. Revoga-se o ato a partir de agora. Os efeitos que foram produzidos foram legítimos, porque o ato é válido. E por isso, a revogação opera efeitos não retroativos, efeitos prospectivos. Também vale a pena lembrar que só quem tem legitimidade para fazer esse controle de mérito e revogar os atos administrativos é a própria administração, em decorrência do princípio da autotutela, súmula 473 do STF. O poder judiciário, no exercício da função jurisdicional, não pode determinar a revogação de atos administrativos válidos. Ok? Valeu, pessoal. E até a próxima, hein?